Música Ai, eu quero ter a intimidade contigo no lugar secreto Me leva ao santo dos santos Eu quero estar por perto No lugar secreto No lugar secreto No lugar secreto Pai, eu quero ter a intimidade contigo no lugar secreto Eu vou ao santo dos santos Eu quero estar por perto No lugar secreto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL